Show de bola pessoal, vamos seguir aqui agora com o gerencialismo com as características pessoal. A primeira aula foi para que a gente pudesse entender um pouquinho como funcionava, como funciona o gerencialismo e agora a gente vai para cima das características para poder compreender bem o que fala, do que se trata o gerencialismo. Maravilha, primeiro deles, primeira característica principal é essa lógica de um cidadão usuário, de um cidadão cliente, certo? Porque você começa a tratar a administração pública como se ela fosse uma empresa, você começa a tratar a administração pública como se ela tivesse objetivos relacionados à satisfação desse cidadão. Quando eu falo de satisfação do cidadão, a satisfação, a qualidade, ela era uma característica que ela era buscada dentro da administração privada, uma característica lá da administração privada com o William Deming, certo? E aí a gente começa a trazer isso para a administração pública, por isso que a gente chama essa de cidadão cliente, cidadão usuário. A gente também começa a entender que o cidadão paga pelo serviço público e que ele precisa compreender que pagando por isso, ele tem direito a um serviço de qualidade e não que é algo que o Estado faz e que o Estado está certo acima de tudo. Não, o cidadão pode exigir essa qualidade. Por quê? Porque é a contrapartida do que ele está pagando. Assim como você vai a uma livraria, você compra um livro, você está pagando pelo aquele atendimento, você está pagando pelo aquele produto. Então, é exatamente essa lógica que você tem quando eu falo de cidadão cliente, de cidadão usuário, pessoal. Aqui quando eu falo de valores como qualidade, valores como preço justo, essa é a grande jogada. Depois disso, a ênfase no controle dos resultados, aquilo que foi visto lá no nosso primeiro vídeo, quando a gente fala desse deslocamento. Vou relembrar um exemplo que eu dei lá na burocracia, trazendo agora a visão do gerencialismo. Valorização do trabalho técnico-político, isso, pessoal, é algo muito forte da burocracia. É algo muito forte da burocracia que se mantém no gerencialismo. Essa lógica de você conseguir unir o trabalho técnico, a qualificação técnica, o profissionalismo na gestão com as decisões políticas é exatamente a lógica do gerencialismo. E por que, pessoal, que eu falo que você não pode confundir o gerencialismo da administração privada com a gestão pública? Porque dentro da gestão pública, o caráter político, ele é muito forte, certo? Você tem que pensar que determinadas decisões que você toma como gestor público vão refletir na sua popularidade, vão refletir na sua aceitação e que você está à mercê do voto, da aceitação da população. Por isso que a esfera política interfere na esfera técnica. E, dos dois lados também, a esfera técnica interfere na esfera política. Se você fizer um trabalho bom que gera bons resultados, você, politicamente, vai aumentar a sua aceitação por parte do público, por parte da população, e isso pode fazer com que você consiga se manter nesse poder. Mas a grande lógica que você tem que entender que diferencia a administração pública gerencial da burocrática é que a administração burocrática servia para a manutenção do poder. Agora, a administração pública gerencial compreende essa dualidade. Poder e serviço técnico. Poder e prestação do serviço a cidadão. O interesse público na administração burocrática era a manutenção da burocracia e do poder. O interesse público no gerencialismo são as vontades do cidadão. É a qualidade do serviço público que é prestado ao cidadão. Ok? Maravilha. E a terceirização das atividades auxiliares, que eu diria que é a característica que a gente consegue enxergar com mais facilidade na administração pública. Quando você vai a qualquer repartição pública, você vai entrar numa secretaria, você vai entrar numa universidade, você percebe que principalmente as áreas de limpeza, de segurança, são terceirizadas por equipes, por empresas contratadas. Por que eu faço isso? Porque eu diminuo a quantidade de funcionários que você vai necessitar. Você faz um contrato com uma outra empresa e ela que vai gerenciar essas pessoas, esses contratos, essas contratações que vão, ao invés de onerar a administração pública, vão onerar o particular que contrata junto à administração pública. Ok? Maravilha. Outro ponto, remuneração de desempenho, remuneração por desempenho. Uma característica bem forte da cultura gerencial. Você vai ser remunerado conforme você gerar resultados para a administração. Organizações menos hierarquizadas e com maior participação cidadã. Você aumenta a inclusão do cidadão nas políticas públicas. Você aumenta a influência do cidadão nas políticas públicas. Outra característica muito forte aqui, quando eu falo de menos hierarquia, eu estou dizendo que eu tenho mais autonomia por parte dos gerentes. Mais autonomia por parte dos gerentes, significa dizer, você vai diluir essa autoridade dentro da organização. Você não precisa ir lá no diretor para tomar uma decisão, não. A tomada de decisão, ela está diluída por toda a organização. Maravilha? E uma melhora permanente. Se eu quero aumentar a qualidade, eu tenho que melhorar permanentemente a prestação do serviço, os processos, os objetivos que são atingidos, certo? Também são pontos fundamentais. Outras características que poderiam estar aqui, definição clara de objetivos, certo? Definição clara de objetivos é uma característica bem forte do gerencialismo. Maravilha? Maravilha. Bom, então vamos lá para aquele exemplo que eu trouxe para vocês na aula de burocracia e que eu falei que eu ia retomar quando a gente fosse falar de gerencialismo. Bom, aqui eu trouxe para vocês a relação de planejamento e execução. Vamos supor que a gente tenha uma campanha de vacinação lá na Secretaria de Saúde do seu município e que o prefeito, ele chegue e diga o seguinte, bom, pessoal, aqui eu quero vacinar 100 crianças, então o nosso objetivo, o nosso planejamento, eu tenho de crianças vacinadas 100 e para isso eu vou ter que fazer seis tarefas, certo? Seis processinhos. Então, o meu meio aqui, o meu meio são os seis processos e o meu fim, o meu objetivo é a vacinação de 100 crianças, isso fica claro para você. Aí eu saio do planejamento e vou para a execução. Na execução, eu executei as 100 crianças, executei as 100 crianças, não ficou bom, né? Eu executei a vacinação das 100 crianças, mas ao invés de seis tarefas, que iriam me custar, vamos botar aqui seis cifrõezinhos, vamos supor que cada tarefa gere um gasto, eu precisei de quatro tarefas. Eu precisei de quatro. Ao invés de seis, eu tive quatro tarefas, logo eu tive uma economia. Mas, se fosse na burocracia, qual seria a principal pergunta? Se a burocracia, ela visualiza os meios e não os fins? Iria perguntar o seguinte, bom, por que, por que que eu não precisei utilizar? Por que que eu não utilizei essas duas tarefas? Por que que eu eliminei essas duas tarefas? E o foco ficaria aqui, esquecendo que eu mantive o alcance do resultado. Mas, no gerencialismo, o foco fica aqui, no alcance do resultado. Assim sendo, se eu fiz a manutenção do resultado que houvera sido planejado, um abraço para a execução. Que bom que eu não precisei fazer essas seis tarefas. Que bom que eu gerei economia para a organização. Que você percebe que, ao invés de gastar seis, eu gastei quatro, mantendo o alcance desse objetivo. Eu aumentei a minha eficiência. Eu garanti a eficácia, percebe? Alcançando o resultado. E aumentei a eficiência desse meu processo administrativo, dessa minha campanha de vacinação. E esse é o grande objetivo, é a grande diferença entre a burocracia e o gerencialismo. A burocracia, ela funciona para a manutenção daquele poder e para a manutenção dos processos como são, enquanto o gerencialismo visa uma melhora e uma ampliação do alcance dos resultados. E não da manutenção dos processos. Se para isso eu tiver que alterar algum processo, maravilha! Vou alterar. Se isso representar economia, vou alterar. Certo? O meu objetivo aqui não é fazer manutenção de qualquer meio para a prestação do serviço. Eu quero é garantir o alcance do resultado para esse meu cidadão cliente, para esse meu cidadão usuário, certo? Cuidado aqui com a diferença entre cidadão cliente e cliente. Não é a mesma coisa, como eu falei para vocês no vídeo anterior lá, relacionado ao gerencialismo. Maravilha, meus amigos! Agora a gente vai entrar lá no novo gerencialismo, em todos os desdobramentos dele. Grande abraço, professor Marco Ferrari. Continue ligado aí com a gente. Até mais. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho